Nós brasileiros todos não somos brancos, não somos brancos, nós vamos ser hispânico, nós vamos ser latino-americano, nós vamos ser latino, mas nós não somos brancos, então para esse cara que fez essa arte provavelmente baseada em inteligência artificial, o Lula, nós brasileiros não somos brancos. Surgiu essa imagem aí desse, a princípio, e muito a princípio, cartunista. E é lógico, gente, isso me parece racismo, pura e simplesmente, e de maneira escancarada. O cara retratou o Lula como um macaco e o Brasil como uma selva. Tente encontrar uma forma de dizer que retratar uma pessoa como um macaco, nesse contexto aí, não é racismo e fale miseravelmente. Miseravelmente. Isso tem muitas camadas, uma delas é a própria política racista de Israel, porque é impossível separar sionismo de racismo. Porque o sionismo, que é um projeto político e não religioso, um projeto que instrumentaliza a religião para a finalidade política, você pode até dizer que toda religião é assim, mas, nesse caso, isso é mais flagrante ainda e mais atentador ainda, porque os sionistas se utilizam da religião para dizer que são um povo escolhido e que, portanto, têm direito àquelas terras. E isso, inevitavelmente, nos leva à conclusão que o outro povo, que não faz parte do mesmo conjunto cultural de signos, não merece estar ali. E se quiser ficar ali, vai ter que ser subjulgado. Vai ter que ter a sua própria legislação. Vai ser um povo tido e havido como inferior. Se isso não é racismo, nada é racismo. Isso é racismo. Sionismo é racismo. E o problema não é o Netanyahu, tá, galera? Netanyahu é um líder da extrema-direita, que já negou que Hitler teria intenção de matar judeus. A gente tem ministro do Netanyahu comparando os palestinos a animais, se colocando como um povo superior, que leva a luz sobre as trevas. Há uma desumanização tamanha que você fala em 10, 11 mil crianças mortas e as pessoas ainda justificam que essas crianças na verdade são do Hamas, são os combatentes do Hamas. Chega-se a esse nível, por mais bizarro que isso pareça. Aí esse cara, que é um sionista, fez essa charge aí. E aí a gente fez a denúncia, disse, olha, isso aí que vocês estão vendo é pura e simplesmente racismo. E aí tem uma galera lá no Schwitter dizendo o seguinte, olha, mas não é vocês mesmos que dizem que não se pode fazer racismo contra brancos? O Lula é branco, que contradição é essa? Eu não espero honestidade intelectual nem capacidade de entendimento do liberal que repete isso. Mas, para o nosso campo, talvez seja importante a gente fazer essa discussão. Até para tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro ponto. Existe racismo contra brancos? A resposta direta é não. Não existe racismo contra brancos. Que a atitude individual de alguém discriminar um branco, que evidentemente existe, pode existir, não é racismo, porque racismo é um elemento estruturante da sociedade que a gente vive. Então o fato de um branco ter sofrido preconceito não significa que brancos sofrem preconceito. Não há uma estrutura social que faz dos brancos vítimas de preconceito. Não há. Então, quem é branco não sofre racismo. Pode pontualmente ser vítima de algum preconceito, de alguma fala, de alguma situação. Mas isso não é racismo. A grande questão, galera, é quem é branco? E isso é relativo. Por quê? O Lula, por exemplo, hoje, na maioria dos casos, vai ser racializado no Brasil como branco. Como branco. Eu digo hoje porque talvez quando o Lula chegou do Nordeste, lá no Sudeste, ele nem fosse. Ele fosse racializado como nordestino, por exemplo. Também há uma forma de racismo no Brasil contra os nordestinos. Assim como há contra determinados imigrantes, assim como há contra indígenas e descendentes de indígenas. No Brasil, as maiores vítimas de racismo são os negros. são aqueles de pele preta. Isso tem a ver com a construção sócio-histórica do Brasil. A nossa história de escravização do povo africano. Então, no Brasil, há uma relação entre pele preta e racismo. De fato. E não só no Brasil. Vai, mas vamos só focar aqui agora. No Brasil há. Então, a gente pode dizer que sim. No Brasil, racismo tem a ver com a cor da pele. Mas nem no Brasil é só com a cor da pele. O nordestino, às vezes, é vítima de racismo. O indígena é vítima de racismo. Mas, majoritariamente, no Brasil, o negro é vítima de racismo. Então, aqui a gente pode ter essa relação. Então, no Brasil, o branco e o não branco têm a ver com a cor da pele. E a gente até pode dizer que hoje o Lula não é racializado no Brasil. A questão, galera, é que quem está cometendo racismo aqui contra o Lula e contra todos nós brasileiros, que nós somos aquela selva ali que vocês estão vendo, é uma pessoa que parte de outro ponto de observação. É uma pessoa que se acha ocidental. Sim, porque o sionista ainda tem isso. Embora ele seja semita, ele se considera ocidental. O que o Estado de Israel é um clave do ocidente criado ali propositalmente para espalhar na região a dominação ocidental. E, embora isso seja uma discussão difícil, em alguma medida a gente pode dizer até que o racismo do sionista contra o palestino é antissemitismo. Vamos lembrar que o palestino é um povo semita e o sionista é um semita ocidentalizado. Ele é aquele representante do ocidente no Oriente Médio. Eu não estou afirmando isso categoricamente. Estou dizendo que a gente ainda pode até, no limite, fazer essa discussão. Tem algumas implicações complicadas, mas só para o bem do argumento e para fins didáticos aqui. O que eu estou querendo dizer? Para a dita civilização ocidental, desculpe, para a dita civilização ocidental, nós brasileiros todos não somos brancos. Não somos brancos. Nós vamos ser hispânico, nós vamos ser latino-americano, nós vamos ser latino, mas nós não somos brancos. Então, para esse cara que fez essa arte provavelmente baseada em inteligência artificial racista, o Lula, nós brasileiros não somos brancos. E não sendo brancos, é lógico que a gente pode ser vítima de racismo. Estão entendendo? É lógico que aqui no Brasil nós vamos ter aqueles que são considerados brancos e aqueles que são considerados não brancos. Mas para um americano, para um francês, para um inglês, para um sionista que se acha inglês ou francês, nós não somos brancos, gente. Nós somos latinos. Por isso que essa charge é uma manifestação flagrantemente racista. e não há contradição nenhuma em dizer que branco não sofre racismo. Porque para esse cara que fez isso, nem o Lula, nem nenhum de nós brasileiros é branco. Estão entendendo, gente? Por mais que aqui o Lula possa ser considerado branco, o Lula aqui nesta postagem foi vítima de racismo. Não há contradição aí, gente.